E atenção! Vamos lá. Vamos lá. Pessoal! Olha quem está pronto para jogar. Vejamos ainda sem jogar basquete. E aí! Olha quem está. E aí! E aí E aí É você de verdade! Graças a Deus, você está bem, você está bem. Eu estava tão preocupado. Tá bom, Stena, agora me solta, vai. Desculpe. O que você está fazendo aqui? É que eu tenho que te levar de volta, você tem um treino de beisebol. Ah, não dá, vou ajudar meus amigos num jogo de basquete. Michael, você sabe que seus amigos são desenhos animados? Sei, e daí? Nada, nada, o que é bom pra você é bom pra mim, mas deixa eu te ajudar, deixa eu ajudar, eu posso ajudar. Mas fazendo o quê? Muita coisa mesmo. Eu posso não ser muito alto, mas eu sou lento e gosto. Que molha! Faça qualquer coisa, Michael, qualquer coisa. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Vem cá, vem comigo. Sente aí. Tudo bem? Isso. Sem problema. Qualquer coisa. Legal, 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 vamos lá, time. Sabe, se alguém se machuca, a gente ganha muitos minutos. Eu sou uma animadora. Comissário, o estádio está todo coberto. Ótimo, bom trabalho. Esperem. Comissário, o que está acontecendo, hein? Silêncio! Depois de falar com os donos de times, eu resolvi que até que dê para se garantir a saúde e a segurança dos atletas da NBA, não vai haver nenhum jogo de basquetebol nessa temporada. É só.